Começando mais um vlog aqui no canal e hoje o tempo tá aparecendo que vai fazer aquele sol bem bonito. Já tava aqui como? Fazendo a Maju. Por isso, o tempo vai ser firme nessas capitais amanhã. Analisando o tempo, porque nós vamos passear. Hoje nós vamos turistar por Salvador. Então vocês vão acompanhar desde agora de manhã, bem cedinho, se não me engano são o que? São 6h20. São 6h20 da manhã. Vão acompanhar todo o nosso processo de se arrumar. Vocês vão acompanhar tudo e um pouquinho, claro, do nosso dia. Então agora eu acordei, estava aqui me espreitando e vou tomar um banho. Mas antes vocês também vão conferir os bastidores do Se Arrume Comigo, que é um vídeo que eu gravo lá pro Reels no Instagram. Super curtinho, porém tem todo um processo, né? A galera lá do Instagram já está por dentro. Então vem comigo, gente. Bora lá. Bora gravar esse vídeo, se arrumar. E é isso. Thiago hoje vai ficar por trás desse câmera. Vai aparecer no final do dia, né? Vou dar um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho pra galera te ver. Tchau. 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 Agora eu vou tomar o meu banho. fazer minha boa make, que eu estou aqui, só descaro a lavada. E é isso, me arrumar. Bora. Tomei meu bom banho. Agora eu vou começar a fazer minha make. Gente, eu sempre trago maquiagem coringa, ó. Trago tudo nessa necessaire aqui. Ela é bem compacta e aí eu trago uma base, um corretivo, tudo com a proposta mesmo da viagem, né? Algo bem leve. Vou começar passando o protetor solar. Na verdade eu tinha que passar um hidratante antes, né? Deixa eu dar uma hidratada na sua pele. Só esse hidratante da B. Agora sim, protetor solar. E agora vou passar esse glow, Illuminate Glow da L'Oreal. Que ele vai trazer um brilhozinho pra pele. Vocês sabem que eu tô amando, né? Proposta Glow. Ainda mais em Salvador, nesse clima. Não sei se não tá muito ensolarado não. Mas tá valendo, né? A proposta. Aí eu passo ele nos pontos que eu quero realçar. Acho que eu ia fazer aí na testa. Vai refletir um pouquinho. Base, eu trouxe a Drop da Fenty Beauty. Ela tem um acabamento super leve. Então é só pra dar aquela uniformizada na pele mesmo. Nada com proposta de alta cobertura. Até porque eu nem gosto. Principalmente quando eu saio assim, fico o dia todo. Eu sinto um pequeno incômodo, sabe? Não sei vocês. Comente aí se você fica o dia todo de make de boa. Ou você também, com o passar do tempo, se incomoda. Corretivo. Também trouxe o meu corretivo da Fenty Beauty. Ele é um corretivo de alta cobertura. Então quando eu não passo a base, eu só passo ele e pronto. Nem vou não passar muito assim. Vou só cobrir a oleira mesmo. E aí, temos glow? Temos pele iluminada? Sim. É só pra você me confirmar na coisa. Nem precisava falar. Ó, o blush que eu trouxe foi esse daqui da Moy. Que ele tem propriedades naturais. E ele é muito interessante porque ele é um blush cremoso. Então ele já trabalha aí, né? Nessa proposta da maquiagem. Por ele ter esses benefícios, né? Naturais. Eu acho que tem tudo a ver com a ocasião. Porque eu não preciso me preocupar em passar uma maquiagem. E depois a minha pele absorver e isso vir me prejudicar. Então no dia a dia, eu não uso base, não uso corretivo. Mas se eu quero dar uma cozinha, eu uso esse blush da Moy. Mara. Agora eu vou selar levemente com o pó. Trouxe esse meu pó da Becca. Com o pincel Dual Fiber. Vou passar aqui. Eu tô um pouco na dúvida se eu selo levemente. Ou se eu selo bastante pra durar. Tá cruel. Eu acho que eu vou selar um pouquinho abaixo da olheira. Pra meio que durar, sabe? Ó, vou pegar a esponjinha. Agora, pra finalizar essa pele. Volto com um pouquinho do Glow. E aplico aqui novamente. E agora, na hora de espalhar, uso a esponjinha também. Prontinho. Temos pele. Gente, nos olhos, tô bem na dúvida. É novidade. Não sei se eu coloco um cílio, não sei se eu não boto. O que você acha? Colocar uns cílios. Pra dar um destaque no olhar, né? Pra dar um destaque no olhar, né? Pra dar um destaque no olhar. Às vezes eu quero tirar uma foto. Então tá. Acompanhe aí como vai ser a preparação dos olhos. Vou corrigir as minhas sobrancelhas. Logo em seguida, vou aplicar os cílios, passar máscara e pronto. Talvez vocês vão acompanhar aí bem rapidinho esse passo a passo. Não sei se é bronze. Deixa eu usar um pouquinho do bronze pra fazer um leve contorno. Dica. Esse mesmo bronze eu também uso, ó, pra fazer uma sombrinha. Mais uma dica. Pegando a pastinha de sobrancelha, fazendo aquele delineadinho que eu amo. Prontinho. Acho que a única coisa que tem de diferente nessa make é os cílios mesmo. De resto, eu usaria esse passo a passo. Sabe? Só usando a máscara. Uma coisa também. O que? O canal já sai ficando mais bonito. Tá ficando diferente. Agora eu vou finalizar o vídeo de se arrume comigo. Vou colocar o meu look. Passar um hidratante, né? Pra não ficar russa. Não vem da rua. E é isso. E o bronze? Batão, sei lá. Ah, menino. Que esse negócio de máscara como a gente usa o bronze. Não, a foto. Não trouxe batão, não trouxe nada. Eu trouxe gloss, né? Vou botar na bolsa. Lip tint, na verdade. Eu trouxe o lip tint e o gloss pra hidratar. E aí eu vou passar o lip tint. Peraí, deixa eu pegar ele. Peraí. Aguarde, por favor. Trouxe essa duplinha aqui, ó. Lip tint da Ruby Rose e o gloss da Dylos. Então, agora eu vou passar só o lip tint. Dá uma corzinha e aí depois eu uso gloss. Mas essa máscara acaba tirando. Enfim, é isso. Finalizei o meu look. Agora nós vamos tomar café aqui no hotel. E logo em seguida vamos partir para Salvador conhecer o centro histórico. E, gente, confere lá no Instagram como foi montar esse look, tá? E, olha, eu fiquei numa saga porque eu trouxe várias blusas em tons terrosos. Então, quem me acompanha lá nos stories já viu, né? Já ficou por dentro. Que foi uma dúvida. Mas eu escolhi com essa aqui, ó, verdinha. Que, por sinal, está combinando com quem? Com quem? Peraí, vocês vão ver. Só o short, né? Porque eu não coloquei a blusa branca. Senão ia aparecer irmãos gêmeos saindo com a mesma roupa. Olha o look dele. Combinando com a t-shirt. Agora estamos na estrada a caminho de Salvador. E para quem não conferiu o primeiro vlog que saiu aqui no canal na quarta-feira, vou deixar ele linkado aqui. Nós falamos que alugamos um carro para poder facilitar esse nosso passeio. Então, agora, vamos pegar a estrada, que é basicamente uma hora e meia, né? Duas horas? Duas horas e meia. Duas horas e meia. É. Isso tudo. É um pouco além do aeroporto. A gente está saindo de casa agora, oito e meia. Saindo de casa é ótimo. Saindo de casa é oito e meia. É oito e meia, nove e meia, uma hora, dez e meia, outra hora. Na verdade, duas horas. É verdade. É porque eu não sou de exatas, gente. Eu não sou da matemática, entendeu? Mas é isso. Para a galera que está querendo vir para a Bahia, Salvador, Eu acho que qualquer outro lugar do Brasil, nesse momento, né? Que nós estamos vivendo, vale super a pena alugar um carro Para poder facilitar nesse trajeto, né? Na hora do passeio. Né, Leia? Em questão de custo, vale a pena porque você vai ter que gastar um transfer. Eu pesquisei o transfer para ir até o centro. É 320 reais. Sim. E de volta. Então, uma espalha diária do carro, salve 180. É um benefício que você vai estar vendo o carro, ainda mais na pandemia. Foi uma opção também que a gente colocou por causa disso. Porque nós estamos dentro do carro, a gente não precisou estar com o motorista Duas horas dentro de um carro com uma pessoa, viu? Está trabalhando 300 anos, pegando várias pessoas. Sim, sim. É, não basta o contato, né? Que já temos. Então, é menos um aí na listinha. E fora o conforto também. Então, acho que vai ser super a pena. Fica a dica aí para vocês. Já chegamos aqui em Salvador. Estamos na pista. E eu não cheguei a comentar aqui no vlog, só falei lá no meu Instagram. Mas eu tenho parentes aqui em Salvador. Então, agora, nesse exato momento, estou indo encontrar com primos. Podemos dizer. Na verdade, é primo da minha mãe. Depois, meu primo é aquele primo, né? Sabe? Segundo, terceiro grau. Que é a Viviane e o meu tio. Estamos indo encontrar com eles agora para poder fazer esse guia, né, amor? Bem guia turístico. Eu já falei para eles, ó. Se preparem para vocês serem os meus dia turísticos. E aí, eu já falei para vocês. Nós somos de segundo ou terceiro? Terceiro? Quarto? Terceiro grau. Acho que terceiro. É, enfim. Todo mundo é família. Turístico. E o Gi era professora e hoje ela vai fazer o papel de guia também. E é turista. Já está aqui, ó. Estamos altos, ricas. Contando todas as histórias. Chegamos. E aí, eu já falei para vocês. E aí, eu já falei para vocês. Nossa, primeira faculdade de medicina do Brasil. Quando Salvador era a capital. Estava na capital. Aí eles chegaram e precisavam de médicos, né? Então começou a ir. Colocou aqui a diversidade. E aí, eu já falei para vocês. E aí, eu já falei para vocês. E aí, eu já falei para vocês. Chegamos para conhecer o famoso farol da barra. Após fazer um tour pelo Pelourinho. E eu estou amando. Hoje fez um sol lindo demais. Que está ajudando a gente nesse passeio. Coisa mais linda. e aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês. Para fechar o passeio de hoje, eu vou comer acarajé pela primeira vez, porque da outra vez que eu vim aqui, eu não comia nada, então eu perdi essa oportunidade, mas chegou o dia, acompanha para ver a minha reação. Não, 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 pimenta com pimenta, sem pimenta. E aí? Vocês comem o camarão inteiro, né? Eu sempre como a rabinha, não como o rabinho. E aí, amor? Aprovado? Muito bom! Lembra... Uma massa de salgado. O que é essa massa? Feijão fradinho. É velhão? Feijão fradinho. Camarão. Bate na maca e... Bom, gente, e assim chegamos ao fim do nosso passeio, agora estamos voltando para o resort, pegando a estrada, uma longa viagem, né? Como vocês acompanharam aí do início, leva algumas horas, mas queria compartilhar com vocês que foi muito, muito legal o nosso passeio, né? Conhecer o centro histórico de Salvador, toda a nossa história, toda a nossa origem. Sim. Conta o que vocês tinham. Ah, assim, foi um dia que eu fiquei mais jovem em questão de querer fazer alguma coisa, criar conteúdo, né? Você já está falando aqui. Foi onde eu quis sentir um pouco dessa energia, né? De quanto as nossas estradas passaram, né? Num lugar que hoje, graças a Deus, é um lugar de alegria, de ser turístico, mas foi um lugar de muita dor pra nós, assim. E hoje eu pude estar com uma pessoa que conhece muito bem, que é a prima da Camila. A Viviane. A Viviane, ela é professora e ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento e ela pode compartilhar um pouquinho conosco, foi muito legal. Sim, então, assim, cada local que eu pude estar, eu tirei uns segundos ali pra tentar sentir, né? Um pouco de só de estar ali e resistir, eu já sente, mas eu senti o quanto que aquele lugar ali foi um lugar de resistência e de dor. Sim. Tem muitos anos e hoje está sendo um lugar assim que eu vim conseguir ver hoje de alegria. Exatamente. E é isso, gente. Chegando lá no resort, eu finalizo esse vlog porque, como eu falei, temos uma longa estrada pela frente. A estrada é até um pouco escura, antes de compartilhar com vocês. Só com o farol e aí aproveita já, compartilha aqui se você é aventureira ou aventureira esse ponto de pegar o carro e ir embora na estrada à noite. Ou você tem medo. Voltamos para encerrar esse vídeo porque, gente, confesso que eu esqueci. Nós visitamos o Centro Histórico na quarta-feira. Quarta-feira. E hoje é sexta-feira. E esquecemos de encerrar o vídeo. Sim. Depois voltamos à noite já, né? Sim. Chegamos na estrada, chegamos aqui, comemos e apagamos. Fomos curtir, né? Não, no dia sim, mas aí... No dia sim. Mas aí, quinta-feira. Não, quinta curtinhos. Bom dia. Hoje mesmo, na parte da manhã, já fomos conhecer o Projeto Tamar. Sim. Enfim, estamos curtindo. E se você quiser saber mais, me segue lá no Instagram. Já estou postando altas fotos, reels, vídeos, enfim. Tem muita coisa legal. E... Tem destaque também no Instagram. Caso, quando você for ver esse vídeo no domingo, vamos estar voltando para casa. Então, você vai ver o destaque todo. Esse daí. Tudo que roubou. Nessa uma semana morando em Salvador. Sim. Se gostou, dê seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.